Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula sobre o Tzikata Tzadik. A gente está falando sobre o preparo para o Kabbalah Atomal Kuchamayim, para o preparo para a nossa Tfilah. Então a gente falou da última vez do preparo do Kriyat Shema de noite, que ele às vezes é um preparo que exige um tempo maior, porque são momentos de escuridão. E ele agora vai falando, Ele fala, e por isso, depois que é tão difícil a pessoa chegar num reconhecimento claro, de Malchut Shemaim nos momentos de escuridão, quando a tua vida não está dando certo, quando as coisas não estão funcionando, quando o mundo está bagunçado, Hazal falaram, está escrito na Gemara, que a reza de Arvit, ele é rechuto, não é obrigado, é uma permissão, quem quiser reza, certo? Se você quiser, não é obrigação, é rechuto, é uma permissão, o Kriyat Shema de noite é rová, é obrigado, a gente é obrigado a ler Kriyat Shema de dia e de noite, queira você ou não, existe uma medição obrigatória. Pela Gemara, sairia aqui o quê? Que o Arvit, ele é só um rechuto, não é obrigatório, é se você quer. E aí fala, por que isso daqui? De novo, não vamos entrar agora nos detalhes alárquicos, a gente já recebeu todo mundo Arvit como rová, certo? Aqui a gente está querendo pegar lições para a nossa vida dessas estruturas alárquicas, certo? Então é uma outra estrutura, não estamos falando de aláhá aqui. Então a gente fala o quê? Por que isso daqui? Que Tfilá huakarat anorhear. A gente falou o quê? E qual é o segredo da Tfilá? A gente já falou nas outras aulas, você fala Tfilá baixinho, é sentir a presença de Hashem na sua frente. Essa é a ideia da Tfilá. A Tfilá é você sentir Hashem na sua frente, muito mais que o Kriyat Shemá, como a gente já falou anteriormente, a gente já explicou isso daqui, se você não lembra, volta aí nas aulas passadas, que isso daqui já foi mencionado. Ve-yef-shar le-cha-yev balaila. E você não consegue obrigar uma pessoa, até essa revelação de sentir Hashem na frente dela, durante a noite. Isso daqui realmente é um nível muito difícil. Hazal fala no Tfilá-gumará, que o nome de Hashem, ele não é revelado nesse mundo. Zez-shemi le-olam. Está escrito o quê? Esse é meu nome para sempre. E le-olam, que seria para sempre, está faltando um vav, a letra vav. Então você pode ler ele como le-elem, para estar escondido. Significa o quê? Que o meu nome, yut-kei-vav-kei, que a gente falou na aula passada, que significa o resto da revelação, a clareza, nesse mundo ele está be-elem, ele está escondido. A gente, na verdade, quando vê na Sefer Torá, escrito yut-kei-vav-kei, ou no Sidur yut-kei-vav-kei, você vai ler isso daqui, você fala yut-kei-vav-kei, que a gente não pode nem pronunciar. Não, você lê o quê? Ad-nut. A gente troca. A verdade é o quê? Tudo é Hesed-ashem. Tudo é yut-kei-vav-kei. Só que na hora que a gente lê isso daqui, a gente interpreta isso, a gente não tem essa capacidade. O nome de Hashem, ele está escondido da gente. Ele está be-elem, que nem o Ratzada Kakoen falou, Zeshemi le-olam le-elem. Nesse mundo ele está escondido. Esse mundo, na verdade, todo o conceito de olamot, ele sempre vem de elem, ele vem esconder algum aspecto de Hashem. O nosso mundo, principalmente, esse mundo é considerado como a escuridão. É os momentos de escuridão, de ocultação. E é difícil você reconhecer Hashem nesse mundo. Então, por isso, Hazal falaram que a reza de Arvit é até rechuto. Não dá nem para a gente obrigar uma pessoa a conseguir reconhecer Hashem, a clareza de Hashem em um momento de tanta escuridão. Uma vez, o Rebbe de Satmer, que era um grande, grande tzadik, o Rebbe Oyer, ele uma vez, tinha uma pessoa que sempre trazia Kvitl para ele. Kvitl é quando você vai para um tzadik, os chassidim fazem isso, eles vão para um Rebbe, um tzadik, e eles vão com um papel, com um nome. E o tzadik, ele consegue, através de bater o olho no nome da pessoa, enxergar toda a estrutura espiritual dela e dar conselhos. Uma vez, uma pessoa, sempre ela trazia para ele Kvitl, e uma vez o Rebbe ia viajar para algum outro lugar, acho que para Israel, e daí a pessoa perguntou para ele, falou, Rebbe, o senhor não vai estar mais aqui durante um bom tempo? Se eu precisar de um Kvitl, para quem eu vou pedir uma Abraha? Para quem eu vou pedir uma ajuda? Sabe o que o Rebbe de Satmer falou? Olha que forte isso, presta atenção. Ele falou a seguinte frase, ele falou, você vai para a sinagoga, você vai na Shacharit. Quando você chegar na Shacharit, você vai ver uma pessoa que ela vai levantar a manga do braço dela para colocar a tefilina. E na hora que ela levantar a manga do braço dela para colocar a tefilina, você vai ver alguns números tatuados no braço dela. Uma pessoa que ela tem números tatuados no braço dela e ela ainda coloca a tefilina, você pode levar o teu papelzinho com o Braha, porque ele é como o maior tzadik que existe na humanidade. De novo, uma pessoa que tem números tatuados no braço e ainda coloca a tefilina depois de tudo o que passou, essa pessoa você pode pedir uma Braha para ela como qualquer tzadik que existe. Então você vê a grandeza do entendimento que se a pessoa passou o inferno na terra e ela consegue ainda estar conectada com a Shem, isso é uma coisa muito grandiosa. Então isso que ele está falando, na hora que você está na noite, você não tem como às vezes obrigar a pessoa a enxergar a Shem na sua frente, é muito difícil isso, a gente é humano, é difícil. E você vê que o Rebber não cobrou, óbvio que você tem que estar conectado com a Shem, a pessoa passou a Auschwitz, mas mesmo assim, normal? Não, ele entende, uau, o normal seria não estar conectado com a Shem depois de tudo que passou. E se essa pessoa, apesar de tudo aquilo, consegue continuar conectado com a Shem, olha que coisa grandiosa, olha que coisa incrível. Então isso que ele está falando, a reza de Arvit foi colocada como Oreschuto, por quê? Porque é difícil a gente exigir do ser humano ter esse nível de clareza tão grande, nessa escuridão tão grande. Nesse mundo, que às vezes é tão escuro, é tão difícil a gente enxergar tudo isso. E a gente pede para a Shem que vai chegar o dia que a escuridão, ela vai brilhar, Laila Kayom Yair, Lô, certo? Que vai chegar um dia que a noite ela vai brilhar como o dia. E nesse momento a gente vai entender como o Tehilim fala, Azaíno Keholmin. A gente estava como se fosse sonhadores. Já aconteceu de uma vez você está num pesadelo, está vindo um monstro te pegar, você está com medo, e daí na hora que ele vai te atacar, você acorda, ah, era um sonho, ah, que beleza. Num segundo, todo aquele medo, todo aquele pavor desaparece. você até ri daquilo lá, ah, era só um sonho, um pesadelo. Certo? Fala a mesma coisa, a gente vai chegar a um momento que aí no Keholmin, você vai perceber que na verdade aquilo era um grande sonho. Certo? Não era o problema, mas a gente cria, às vezes, emula esses sonhos de uma maneira de uma maneira muito trágica. Certo? Racaidna. Beikvodemashihah, hoje em dia, na nossa época, que a gente está, antes de Mashiach chegar, ou seja, que a escuridão está para acabar, Karov Leorayon, muito próximo da luz da Geulah, a gente já está vendo os passos de Mashiach, Kablinu Lehová, o que a gente fala, está escrito na Alahá, que a Misrael, ele recebeu o Arvit como obrigação. Então, por que a gente recebeu como obrigação? Porque na época de que o Ademashihah as coisas vão estar mais claras. Então, a gente já consegue ter uma obrigação maior de poder perceber a Shem na nossa frente. E por isso, o Tfilat HaShahar, Gamkenz Manat HaTzot, a reza da Shacharit, o tempo dela é um pouco maior que o Kriyat Shemah. O Kriyat Shemah, ele tem um horário bem mais cedo, certo? E a reza, ela vai de Shacharit até o HaTzot pode rezar a Shacharit. Por quê? Porque para você poder receber esse aspecto de a Shem estar na sua frente, isso daqui precisa de um preparo muito maior. Tem uma história interessante para compartilhar com vocês. A gente sabe que tinha Hassidu de Kotzk. Hassidu de Kotzk. Hassidu de Kotzk, eles sempre visavam o quê? O Emet, a verdade. Sempre ver o Emet, era uma coisa muito séria, muito estrita, muito verdadeira as coisas. E tinha uma pessoa, que ele era descendente, um grande sadique Rebbe de Sokolov, que ele era descendente do Rebbe de Kotzk. E uma vez ele chegou numa cidadezinha nova para ser o Rebbe. E a primeira coisa que ele foi fazer foi querer procurar um Yudiamitim, um judeu verdadeiro. E ele chegou na sinagoga, viu as pessoas ricas, viu os importantes, viu os estudiosos. Aí ele falou, eu ainda não achei nenhum Yudiamitim. Eu não achei uma pessoa verdadeira, um Yudii verdadeiro. E ele ficou procurando, procurando, procurando. E não achou. Ele falou, como eu vou viver numa cidade que não tem um Yudiamitim, um realmente Yudiamitim verdadeiro, como precisa ser, que não quer nada, não quer para os outros, não faz porque estão olhando 100% para Axé. E ele encontrou o Moishale. Moishale era o cara que carregava água. Ele viu ele lá no cantinho, falando telinho, telinho, telinho no cantinho dele. Ele falou, aqui tem alguma coisa. Aí tem coisa. Ele falou, qual é o seu nome? Moishale viu o Yudiamitim falando com ele. Não, Rav, não, eu sou o Moishale, não sou ninguém, só carrego água. Não, me conta de você. Não, Rav, não tem muito o que contar, não tenho muita história, não tenho nada. super tímido, super envergonhado, respondeu um pouquinho, desconversou e fugiu. Mas o Reb entendeu, aqui tem uma pessoa especial. E ele foi seguindo esse Moishale, foi seguindo ele nos caminhos que ele fazia. E até que um dia, ele se deu em São Colovericeu para passear, e ele viu, passou na casa, numa casa muito simples. De repente, ele ouviu a voz desse Moishale. Opa, essa acho que é a casa dele, foi ver, era uma casa assim, bem destruída, bem acabada. E quando ele olhou pela janela, ele viu que estava tendo uma festa lá dentro. Uma festa do Moishale. Ele falou, vou entrar para ver o que tem lá dentro. Ele bateu na porta, abriu o Moishale, Rav, você está aqui, uau, que surpresa, eu não sabia, quem sou eu? Não, o maior prazer é estar na sua casa. Não, Rav, posso entrar? Claro, o maior prazer, estavam lá todos os caras que carregavam água e todo mundo, e uma grande saudade. E o Rav perguntou, não estou entendendo, qual é a comemoração, o que tem hoje? O que tem de especial? E daí o Moishale falou, olha, eu não contei para ninguém, eu até estou com vergonha de contar isso daqui, mas eu vou ser obrigado a contar. E daí todo mundo sentou, e o Moishale abriu a boca para contar a história. E ele falou para todo mundo, falou, como vocês bem sabem, eu sou uma pessoa muito humilde, muito simples. Eu casei com a minha esposa, no início, uma pessoa muito especial, mas com o tempo foi passando, a gente cheia de tsuras, de problemas, e foi vindo filhos, eu não tinha dinheiro, e complicado, e cada vez mais crianças. E eu, de repente, vi uma situação que eu não tinha nem quase como manter eles, eu estava muito desesperado. Então, o que aconteceu? Eu tinha um costume meu, o que eu fiz? Toda noite, três da manhã, eu acordo, eu vou na sinagoga, e eu rezo para Hashem, do fundo do meu coração, eu falo, Hashem, você criou os céus e a terra, você criou o mundo, você criou tudo. Eu tenho crianças em casa, passando fome, uma esposa que precisa de ajuda, eu não tenho mais onde tirar para na sá, você não poderia me mandar mil ruber? Mil ruber! Se você mandasse mil ruber, ia resolver a minha vida. E assim, ele rezava, toda noite, ele fala, eu acordo, três da manhã, eu rezo para Hashem, me imploro, e vai sair a vida, estudo, e depois faz a reza, e daí já tem que trabalhar. E assim é, durante anos, fazendo isso. Toda vez, três da manhã, abro o Aronacodish, peço mil ruber. Ele falou, até que faz alguns dias atrás, eu fiz a mesma coisa, acordei três da manhã, abri o Aronacodish, pedi mil ruber, e quando eu fechei o Aronacodish, fui sair, eu vi no cantinho um saquinho. Um saquinho. Ele vai até o saquinho, na hora que ele pega o saquinho, ele abre, ele não acredita. Ele fica sem ar, a mão dele começa a tremer, ele vê lá dentro, exatamente, mil ruber. Mil ruber. Ele falou, Eloquim Gadol, Hashem é grandioso, não é possível, Baruch Hashem. Entrou uma alegria nele, ele finalmente sentiu, Hashem ouviu a reza dele, depois de tantos anos, tanto esforço. Ele saiu feliz, falou, não vou contar nada para ninguém, vamos deixar quieto, para não ter a Inará, vamos deixar a coisa quieta. E ele foi, voltou para casa, fez a chararia, voltou para casa, super feliz, ele encontrava as pessoas na rua, ele nunca, nunca deu um bom dia, tão caloroso para todo mundo. Ele via as pessoas, e cumprimentava, e abraçava, e dava um bom dia. Ele alegre, a vida fluindo, ele sabe, sentia flutuando, uma maravilha. E ele estava super feliz. E o dia dele, está sendo excelente, ele só imaginando, como ele ia fazer, o que ia fazer com os miurubos, como ele ia gerenciar isso daqui, até que ele chega, na sinagoga para Minjá, e ele vê no cantinho, um bafafá, um bafafá, um grupinho de pessoas, ele vê lá, umas pessoas reunidas, e de repente, ele vê uma senhora, a senhora era esposa da Vrumala, ele foi, mas espera, o que está acontecendo? e de repente, ele começa a ouvir o pessoal falando, estão falando que, eles tinham juntado, para essa viúva, do Avrumala, que era um outro, cara, que levava água, ela faleceu, o marido, ela não tinha onde viver, então eles juntaram, em toda a cidade, em toda a redondeza, um dinheiro para ela, tinham juntado mil ruber, e tinham posto num saquinho, e deixado o saquinho, no cantinho da sinagoga, e o casinho saquinho sumiu. Na hora que o Moisheleu viu isso, não precisa ser muito racham, para entender o que aconteceu, ele já linkou, que o dinheiro que ele achou, não foi a Shem que mandou lá de cima, mas o dinheiro da viúva, na hora ele ficou branco, ele voltou para casa arrasado, ele ficou com tanta raiva, ele ficou com tanta raiva, ele falou, não é possível, eu rezei tantos anos, eu rezei tantos anos para a Shem, eu pedi isso daqui tanto, um mil ruber, por que ele precisou fazer isso daqui comigo? E ele ficou na cama dele, e falou, não conseguia dormir, eu não conseguia dormir, eu ia para um lado, ele ia para o outro, eu ia para um lado, eu cheguei e falei para a Shem, sabe o que é Shem? Você não criou o mundo, você não criou tudo, você me deu esse dinheiro, os mil ruber, dá para ela o dinheiro dela, ele pensou até em largar tudo, pegar esse mil ruber e fugir da cidade, e ele não sabia o que fazer, de um lado, vai, não vai, faz, não faz, ele adormeceu, quando chegou três da manhã, ele acordou, ele já era acostumado a acordar três da manhã toda noite, o que ele faz quando ele acorda três da manhã? Ele foi para a sinagoga, e na hora que ele foi para a sinagoga, o que ele tinha que fazer? Ele abriu Aronacodas, e ele gritou no Aronacodas, do fundo da alma dele, ele gritou para a Shem, ele falou, me dá uma luz, e de repente ele falou, isso ele falou para todo mundo na mesa, ele contando, para o Rebbe também, ele falou, de repente eu ouvi a Shem falando dentro de mim, com a coisa mais clara do mundo, eu ouvi a voz de a Shem falando, Moishale, o dinheiro não é seu, devolva o dinheiro que não te pertence, ele falou, foi a primeira vez que eu ouvi a Shem falando comigo, ele falou, eu fui com a maior alegria, eu bati de madrugada na porta dela, eu devolvi o dinheiro para ela, a alegria que eu vi no rosto dela, a tranquilidade que eu vi no rosto dela, valia mais do que qualquer dinheiro do mundo, e ele falou, assim ele contando para as pessoas, depois que eu consegui ter o mérito de conseguir, eu ouvi a voz de a Shem dentro de mim, eu ouvi a voz de a Shem falando o que é o certo para ser feito, ele falou, eu tenho que fazer uma seudá para agradecer, e depois que o desse Moishale faleceu, Rebbe de Sokolov, ele fazia todo ano no Yursa desse Moishale, uma seudá, e ele contava essa história para todo mundo, e ele falava, eu conheci na vida, um Yaudi, uma pessoa, que ele realmente conseguiu ouvir a voz de a Shem, e é isso, a gente está falando, a gente tem que fazer o que? Se aproximar de a Shem, tem o Kriatimak, lekabelol machutamayim, tem a Tfilak, você sentir a Shem na sua frente, e toda a ideia, a gente ter essa conexão máxima, você ter essa voz de a Shem, essa conexão verdadeira, com aquilo que é o certo, e isso aqui vai transceder mais do que qualquer dinheiro, mais do que qualquer coisa, isso aqui vai trazer a gente para um outro patamar, essa é toda a ideia, uma estrutura de conexão que a gente está falando, óbvio que essa conexão exige um preparo, existem momentos, existem pessoas, cada um com a sua capacidade, mas a ideia, a gente poder estar no nível desse Moish, de poder, sabe, conseguir ouvir a verdade, ver a Shem na nossa frente, e se conectar cada vez mais, com o Kabbalah, tomou o Kuchamai, na próxima a gente continua, esse tema, até a próxima. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto